Então se tem uma coisa que não deveria nos atormentar, são os nossos pecados, entenda bem, eu não estou dizendo que eles não nos devem levar a confissão, a gente precisa confessá-los, mas eles não podem funcionar como nossos fantasmas, entende? Gente, nós fomos remidos, nós fomos libertados e essa redenção é tão radical que deve atingir não só a minha fala, mas inclusive a minha consciência. Se tem coisas que estão o tempo todo me incomodando, eu preciso me voltar ao Senhor e dizer, Senhor, livra-me disso, se eu já confessei, Senhor, então Cristo já carregou. Cristo já carregou e isso portanto não é mais peso para eu carregar comigo mesmo, que coisa preciosa, em Jesus nós somos libertos de todo o peso, a gente não é mais escravo de quem alguém vai dizer assim, ó eu conheço a sua ficha suja, nós não temos mais que temer nossa ficha suja, ela atinge o nosso passado, ela atinge nossa consciência, para que no presente nós não vivamos segundo os assombros do nosso passado. Então eu queria que você honrasse o teu Salvador nesta noite, se você saísse daqui leve, não porque você não tem pecado, mas porque eles foram remidos, não porque você é, tem direito de ir e vir, liberdade de expressão e liberdade religiosa, porque você pode perder essa, mas porque você foi comprado por Jesus. Saia daqui leve, por causa daquilo que Cristo fez por você, nós somos iguais aqueles escravos que no começo da libertação de escravos, depois da libertação de escravidão, da escravidão no nosso país, há historiadores que narram o fato de muitos escravos preferirem ficarem com seus senhores, porque eles não eram tão maus assim, e não havia nada para o qual eles deveriam ir, eles preferiram ficar debaixo do domínio dos seus senhores livremente, essa é uma analogia pobre, mas ela ilustra para a gente como às vezes nós encontramos o deleite, de que estar debaixo do senhorio de Jesus é muito mais prazeroso e seguro do que nos aventuramos em autonomia. Muito mais deleitoso e seguro do que saímos por aí dizendo que não temos senhor.